E aí, Gavé? A Globo tá querendo me chamar pra esse negócio desse BBB. Como é a conversa? E esse povo da Globo tá fumando bosta de cavalo, é? Aquele tal de Big Brother dava certinho pra tu, que só junta o que não presta. Porque ali tu sabe como é a seleção, né? Só vai viado, corno safado, rapariga, bebo. E outra, tu não vai passar nem três dias lá dentro, que tu é doido por confusão e lá não pode brigar. Mas era só se eu tivesse vissando, ficar aqui trabalhando e tu lá naquele luxo. E outra coisa, buio, tu é liso, tu não ia conseguir nem chegar perto de uma gostosa daquela. Uma gostosa daquela pra tu pegar, tu tem que mostrar o contra-cheque e a conta do banco. Aí tu ia mostrar o quê? O papel de luz que tu não pagou esse mês? Tô dizendo mesmo, BBB de pobre na casa da sogra, brigando com a cunhada. Faixa daí, peste. Outra coisa, na hora do almoço lá ia dar confusão, que tu é morto de preguiça. E sem educação do jeito que tu é, aquelas piscinas iam viver mijada. Não, mas eu achava era bom que tu fosse, que aí o Brasil ia saber quem era o verdadeiro buio. Uma praga dessa, liso fedendo a peixe, que é ir pro BBB. Uma praga dessa, liso fedendo a peixe, que é a peixe, que é a peixe, que é a peixe. Uma praga dessa, liso fedendo a peixe, que é a peixe.